Autonomia é um dos mais importantes princípios anarquistas e uma base fundamental para entender a filosofia anarquista mais a fundo. Então, o que é exatamente? Bem, basicamente é liberdade, mas mais que isso, é particularmente um tipo anarquista de liberdade, a liberdade de tomar decisões e agir a partir delas sem pedir permissão para um poder maior. Em alguns aspectos, a autonomia é similar à liberdade, um conceito político que remonta ao iluminismo europeu no século XVIII. Nesses tempos, liberdade era uma ideia nova e radical, que procurava colocar limites ao poder absoluto de reis e rainhas. Seus defensores argumentavam que seres humanos possuíam certos direitos inegáveis, garantidos por Deus, que os governantes deveriam respeitar. Essa ideia foi obviamente bem popular e logo se tornou o grito de guerra das evoluções francesas e americanas, as quais ajudaram a acabar com o feudalismo e iniciar a era do liberalismo democrático. Através dos séculos, incontáveis, astutos e não tão astutos pensadores políticos, de Voltaire a Thomas Jefferson, de Alex Jones a Glenn Beck, alegaram liberdade como um direito humano universal, mas dizer que esse princípio não foi universalmente aplicado seria um desentendimento grotesco. Isso porque desde o início, o conceito de liberdade existe dentro do quadro de colonização europeia, um processo facilitado pelo colonialismo, escravidão e genocídio. Até hoje, a linguagem da liberdade é usada para mobilizar o apoio a guerras imperialistas. Lembra quando o governo dos Estados Unidos alegou que estavam levando liberdade ao Iraque? As raízes dessa contradição repousam no fato que a liberdade sempre esteve atrelada à existência de Estados e associada a uma categoria de cidadãos legais. Frequentemente descrito nos contratos sociais, em troca de obediência à autoridade estatal, o cidadão tem liberdade e direitos garantidos, como liberdade de expressão, liberdade para associar e o direito de buscar felicidade ou portar armas. Não cidadãos ou cidadãos de outros Estados não estão incluídos nesse contrato. E mesmo colocando de lado os problemas de quem deve ser considerado cidadão, assim como todo o resto que é dado a você, direitos também podem ser tirados. No fim do dia, são os políticos e a corte quem decidem quais direitos você poderá desfrutar a cada dado momento. Autonomia, por sua vez, não depende desse quadro de direitos baseados no Estado. Ao invés de concentrar o poder e a tomada de decisões no topo das hierarquias políticas e sociais, autonomia começa no nível do indivíduo e sobe. Se você é um pensador visual, pode ser útil imaginar que é como uma pirâmide invertida. Enquanto o alcance da autonomia cresce para incluir mais pessoas, nós passamos de falar sobre autonomia individual para autonomia coletiva. O poder do grupo de pessoas para tomar decisões coletivas em assuntos que os afetam diretamente. Autonomia individual e coletiva são indivisíveis sob o anarquismo. Você não pode ter uma sem a outra. Coletivos autônomos são feitos de indivíduos autônomos que tomaram a decisão de trabalharem juntos para perseguir os seus interesses em comum. A não ser que você esteja vivendo em uma cabana nos bosques, é difícil exercer uma autonomia individual fora de uma coletiva. Primeiramente porque os que estão no poder fazem ser difícil. Segundo porque seres humanos são inerentemente seres sociais. Construir autonomia coletiva é o objetivo da anarquia. Se este assume a forma de um coletivo feminista autônomo que se reúnem para tomar decisões em como lutar contra o patriarcado. Ou assembleias de vizinhos que se reúnem para lutar contra a gentrificação. Ou mesmo os milhões de Kurds em Rojava que estão construindo em estruturas sociais autônomas no Estado Sírio. Enquanto esses são apenas alguns exemplos, o motivo que os conecta é a busca de uma melhor autonomia coletiva. E isso é algo que todos deveríamos nos esforçar para. Afinal, você realmente precisa de alguém com autoridade te dizendo o que você deve ou não fazer?